Toma, 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 toma Olha só, olha só, presta atenção É só catucadão Quer um baile de favela Que a apanha se solta Quer um baile de favela Que a apanha se solta Joga pro Serpinha do jeito que o bonde gosta Ela joga pro Serpinha do jeito que o bonde gosta Era o baile de favela, que a piranha se solta Era o baile de favela, que a piranha se solta Joga pro Serpinha do jeito que o bonde gosta Ela joga pro Serpinha do jeito que o bonde gosta Toma, 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 toma A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpim Vixe Maria, Mandelão 011, só tempo daria